Em continuação, a Operação Irmãos Metralha, desencadeada pela Polícia Civil na semana passada, foi expedido o mandado de prisão preventiva contra o Eliton Angelim e sua irmã Odineia Angelim. Eles são acusados de cometer dois homicídios no município, sendo um no dia trinta e um de maio deste ano contra Wagner Moraes Nunes de vinte e quatro anos, que foi morto na rua Esperantina, no bairro Centenário, com quatro tiros. O outro aconteceu no dia vinte de abril, quando a vítima, Carlos Fabiano, foi atingido por vários disparos de arma de fogo, enquanto bebia com amigos na varanda de uma casa no centro da cidade. Eles são suspeitos e já tem prova materialidade deles serem autores de dois homicídios aqui na cidade. Um foi ali na rua na Avenida Curitiba e o outro foi na ponte na Esperantina. Eles estão envolvidos diretamente nesses homicídios e o delegado, doutor Daniel, que é o presidente do inquérito, pediu a preventiva e o juiz decretou e ontem foi cumprido. Os crimes estão relacionados a acerto de contas. Tudo indica que é acerto de contas com relação à droga, né? O Hélito já é bem conhecido na cidade e nos meios policiais no tráfico de entorpecente e agora também eles vão responder por esses dois homicídios. A polícia agora investiga a participação de outras pessoas nos casos. Aplausos 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 Aplausos